Você é aluno, professor ou egresso dos cursos de pós-graduação da Univale? Então não esqueça de participar da Autoavaliação Pós-Graduação Univale 2024. Esta é uma importante etapa do processo de aprendizagem. É recomendada pela CAPES e irá trazer subsídios para melhorar ainda mais a qualidade dos cursos de pós-graduação. Além disso, cria uma conexão mais próxima entre quem avalia e quem é avaliado, permitindo uma análise mais direta e genuína. Com o objetivo de trazer mais clareza e usabilidade, engajamento, adequação ao contexto acadêmico, foco no objetivo e acompanhamento de tendências acadêmicas, algumas mudanças foram feitas no formulário de autoavaliação deste ano, desde o layout até novas questões que foram incluídas, principalmente sobre a internacionalização dos programas. A participação ativa de professores, alunos e egressos dos programas de estrito senso é a base para a construção de um ciclo contínuo de conhecimento, inovação e desenvolvimento. É na troca constante de experiências e perspectivas que a universidade se fortalece. E é através dessa rede que o futuro da pesquisa e da educação se desenha. Mais colaborativo, mais integrado e mais transformador para a sociedade. Autoavaliação pós-graduação Univale 2024. Faça parte da transformação. Autoavaliação Univale 2024.